Essa é a tropa dos fluxo, você é suco a mulherada Agora, 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 agora Aqui se cria, não se copia Esse é o DJ Chico Agora meu amor é meu copão, só quero bailão Ver essas meninas jogando o popozão No chão, no chão, no chão, no chão Vai beber, joga, joga esse rabotão No chão, no chão, no chão, no chão Vai beber, joga, joga esse rabotão No chão, no chão, no chão, no chão Vai beber, joga, joga esse rabotão Puta rirá avançada naquele pique mandelão Oi na cheque é sucadinha, no cheque é sucadão Porra não, porra não, porra não Porra não, porra não, porra não, porra não Esse é o DJ Chico, esse é o DJ Chico Vai beber, joga, joga esse rabotão No chão, no chão, no chão, no chão Vai beber, joga, joga esse rabotão Vai beber, joga, joga esse rabotão É puta rirá avançada naquele pique mandelão Oi na cheque é sucadinha, no cheque é sucadão Pura não, porra não, porra não, porra não Pra ver, joga esse rabotão Essa é a topa do Flux